Ok então gente vamos para mais uma parte de RBO, o Ragnarok of Life, vamos lá então, já estamos na segunda esquema de fase né, vamos lá, esse aqui a gente já passou tudo, 1, 2, é essa aqui mesmo, vamos lá, essa fase acho que é meio grande, mesmo quando eu digo é muito grande, é uma mulherinha ali que novo, dá uma corrida maluca aqui, nossa, ótimo ai gente, eu não gosto desse esqueleto ai, que descai, é chato, descai no chão e depois demora para jantar e não dá para dar dor, Ok, o que sobrou aqui, assim, não sei se vai entender, vamos perder, ok, bem bendito, ixi, ai, fruto, não vai ser, então, vai, nossa, mas já um chefão, vai começar a fazer direito, eita, não tá então, se é isso que vocês querem, é isso que vocês terão, ótimo, Toma aí para, então, vai, tá aí, GG, John Lull, ok, vai, nosso logo é louco, vai, nosso logo é louco, ok, batalha é louco, toma aí,panha é louco, toma aí para vocês, toma aí pra ter grupos, trata esse monte de deus, então, aí está aí, vale a pena, dá, mata esse monte de uso,现在ous, novamente, e você identifica, mano, então, eu ainda Kind of Change, que eles jogam na base do contra-ataque lá o fantasma aqui meio transparente aí ele enfoca o fantasma meio curioso né isso fantasma pequenininho fantasma grandão nossa invoca o pequenininho e esse aqui invoca o grandão caramba esse aqui tirou muita life é que eu tenho muita vida e já se foi isso é porque eu estou muito forte vamos lá vamos lá baby ok o que mais tem aqui não é um endurente né velho nunca se sabe que vai vir nessas fases toma o que vocês toma toma vocês gostam vem 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 toma toma olha que vocês vem 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 toma 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 olha se foi também vamos pro próximo vamos ver quem que é os próximo deixa eu tentar parar um pouquinho pra ele perder a life porque coisa tá feia tá esperadinho aqui superam life, boenas, como é que é esperar rapidinho, vamos continuar, o que a gente tem aqui opa, tem um se mexendo ali, ai ai ai, o que que eu fiz, ah legal, eu até fiquei 2 menos que tava se mexendo, caramba a música mudou, mas não é chefão, volta ai, muito bom garoto, tá sem o baúzinho do mal, ai ai, roubando minha vida de novo, você acha gostoso roubar a vida dos outros, ah, seu filho da égua, toi pra você ficar esperto, eu já ia roubar a minha vida não, ai sai fora, não ia roubar a minha vida não, se fudeu, já se foi, falou pra ti, vou pro próximo, isso aqui, essas carpas aqui, carpas mortas, já se foi também as carpas, mais desses bichinhos, olha a cara deles ai, ainda bem que eles são fracos, nossa, que maravilha, que beleza hein, agora eu dividi, uma tem que matar duas, nossa, que vai virar um rotaço, também que eu tiro mais dano, nossa, até as duas de uma vez, double kill, esquece da hora hein, caramba, double kill nelas, vou continuar aqui, o que é isso, ah legal, então fica comigo agora, caramba, não, eu já peguei esquema, ah legal, caramba, só por que eu tinha pegado esquema, sai fora, 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 ai ai, sai fora, sai fora, acabou sai fora sai fora daí acabou deixa eu ver se eu recupero um pouco de vida é, não vai dar tempo lógico que eles iam mandar o pra frente né dá uma agachadinha é, não deu tempo, dá uma agachadinha agora ele veio como boss interessante e eu fiquei pensando no dinheiro por que eu fiquei pensando no dinheiro eu não sei mano, eu vou recuperar um pouquinho de life aqui, porque o esquema tá feliz deixa ele tacar essas estrelinhas aí, tira muita vida essas estrelinhas eu tava defendendo dá pra você morrer? caramba você viu isso? o que é isso? meu deus nossa, velho olha o que eles me matam caramba, velho tira muita vida essas estrelinhas nossa, já até imaginava pra você fazer isso dá pra você morrer não? velho vê aí, achei que ia falecer tirou muita vida nossa tô aí pra você você não vai morrer hoje não? caramba começou a peivadice ah sim achei que você não ia morrer mas caramba quase três minutos pra matar ele mas também matou eu já vem os bichinhos chatos não, esse ataque ele e esse ataque de volta vocês não tem vez não então já foi pro saco também posso continuar? não, tinha que ter mais não tem mais não tem mais não é vem, vem, vem vem opa também já foi toma aí pra vocês opa também já foi toma aí pra vocês que faz perto ae achei que tá acabado toma aí pra vocês vem 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 toma aí do quem ok continuar olha maluco é papo hein vai pro palco vai provocar ele aqui tem que defender o ataque mais forte nossa me deu um ataque mais forte que o meu ah agora você foi que voltou dos meus ataques velho corre 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 nessa será que eu tenho que soltar? toma aí pra você pega essa aí chupa essa manha mano o ataque dele é tão forte que ele chega até a acendê-lo a cabeça dele tão forte que o ataque dele tão forte que o ataque dele tem que vir pra cá né caramba caramba carrega tanto o ataque dele velho que eu acho que ele vai dar um super kamehamehake caramba só que ele carrega o ataque dele caramba caramba ele acertou bem só aí pra você achei que você não ia morrer mais você é anão esse cara ficou imortal virou um ban da vida caramba ai já se Elvis próximo o que que tem aqui? opa boss vamos ver o nome do boss drake vamos matar o drake então o jeito vai ser matar o drake o drake o drake caramba o planetinha eita ai drake porra não o drake 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 tem não drake toma aí drake eita ai não matou acontece né fazer tudo mas precisa fazer isso vai acabar não precisa fazer isso eu acho que não pegou nem ele é só que cai desse bichinho ai antrepiço o idade já tá voando Pega isso aí, né? Ó, Ipcidrate Aí, isso, garoto Deixa eu chamar os aliados, né? Vê esse outro Deixa eu fazer o viado Ih, já se foi Não deu nem pra moer o beijo Vamos, Drake Até a próxima Nossa É isso aí Próxima fase Opa, ai Fazer mais uma fase, né? Antes de desligar o game De blow Vamos pra próxima, então É essa mesmo Let's go Estágio 12 Ou estágio de Natal, né? Pra quem preferir Já se foi embora Vambora, vambora Tem uns ursão polar Que me mandou lá Pro extinto Towers Pra vocês É, não sobreviver Faleceu Mais uma coisa Olha esse mod smile Já se foda Vai Vai Mais uma de urso Mais uma Por outro pau Eita velho, ele fez combo duplo, achei que eu não ia fazer isso, guarda, não é, não é assim, cadê o outro, já foi, vambora, vambora, o que que tem aqui, ah, papai noel, olha que gantinho, põe noel de gancho, ótimo, já é o primeiro chifão, só aí pra vocês chifão, eita, congelou, vai começar já os panaquis, nossa, que acertada, caramba, acertou ainda, caramba, não, não, não vai deixar a barmiga aí não, vai, não sei, acertado, não, mas eu não vou ir pra cima, nossa, foi todo mundo pro pau, todo mundo pro Bob Lelot, opa, vamos lá, caramba, precisar doendinho aqui é da hora, hein, o doendinho de chumbo, o que que tem aqui, presente, os presentes aqui também tem vida, né, vem, 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 vocês não são paris pra vocês, opa, vem, 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 Ah, Elves. Bora. Bora, bora. Ah, menininho. Opa. Nossa. Tem que ter um capé fazendo o mundo pra menina, né? Não pode ser só a menina, tem que ter o capé. Carai, o capé tá bem confuso. Quase que acerta os dois, hein? Vai pro cima. Ai, ele fica bravo ainda. Eita, que legal é saber que vai fazer isso. Tá dando dano ainda pro bagulho. E já se foi. Fraquinho. Muito fraco. De nada, moço. Pode ir pro céu em paz. Ok. O que vem agora? Mais chefão? Ótimo. Pá suited. Como é isso aí já Se você fez por eu bairir, chão? Nossa, eu tô ficando fazendo barrig estão aqui. Pra bisa. verkade. Pra ficar só que nem barrigem. No chaço. Que legal sugiro de hon. Hum, isso é uma barreirada. Mano, esse bicho é chato. Eu tô fazendo barreiras, velho. Isso é muito chato. E já se foi, já morreu também. Alô, vamos embora. Posso embora? Eu não posso. Só isso não posso morrer. Ai, que é isso. Vai, todo mundo pro saco. Vai, Elvis. Eu sei que vem tudo isso com o negócio, né? De Natal. Vai, vai. Vai, vem tudo. Soldadinho em papel. Nossa, soldadinho em papel foi bastante lindo, hein? De novo, senhor abóbora. Agora é o Natalino. É nóis, irmão. Vai ficar correndo, né? Aí, MC. Ó. Mais um aqui. Morreu, já. Morreu, Ingen. Guardi a caixa de cima, e morreu. E... foi fácil. Let's go. Mais saudade de papel. E... Tem que ir. Eita. Deixa eu ver que vai matar. Quase o possível esforço. E a Elks. Não, nem teve como eles caem e ainda batem em mim, né? Eles morrem e ainda batem em mim. Só uma piroca de dentro deles. Eu tenho uma H6. Deliver dates. É que sobreviveu, né? Vamos lá logo, velho. Aí, já se foi. Eita, o bichinho não bateu. Ahn, o papai nael era do mal, então. Mas ninguém sabia, né? Olha como ele tem o gancho, carai. Papai nael tem gancho. Não sei como que ninguém tinha visto. Ahn, o meu se foi. É agora, hein? Olha que bichão, que da hora que ele virou. Stormt Night. Tempestade da noite. Tempestade da noite então. Ache que eu fui. Acho muito legal o jeito que ele andou. Eita! Não, vou deixar explorar aqui pra você não quinta. Lindo... Não sou já que saiu pela ação dele. Não sou já, hein? Sai só pela... Toma aí mais um pra você. Fica esperto. Fica aqui agora que eu vou fazer o poder. Sabia que ele vai fazer o poder. Isso aí, olha. Vai embora. Fica aqui agora. Se não puder morrer. Cabeça. Se você puder morrer desse jeito assim, melhor ainda. Ih, já se foi. Fuck you, fuck you. Ok. Então o pai ainda tava morto. Tô preso. Tava preso. Ok, mais uma fase passada. Muito bom, garoto. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.